Cruzou a fronteira, ETF, aqui dentro do Brasil, fico confortável com os fundos. Por motivos diferentes, a gente vai falar de eficiência de mercado, mas tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a maioria dos fundos não bate índice. Só que tem uma grande diferença. Aqui no Brasil, os que batem, normalmente geram bastante alfa. Tem bastante excesso. De rentabilidade. De rentabilidade. O Ibovespa dá um nível de retorno, os fundos que batem o Ibovespa acostumam ali a gerar bastante excesso. Agora lá fora, a grande maioria não bate. Uma publicação anual da Morningstar, que é o barômetro da gestão passiva versus ativa. Eles vão monitorando após um ano, após três anos. Aí tem a mortalidade que explode, a maioria não chega a dez anos. Depois de dez anos, o índice de fundos que batem o S&P é menos de 10%.